A Faculdade Maranhense São José dos Cocais. Faça o vestibular agendado, ou seja, em qualquer período do ano você pode fazer o vestibular e ingressar em um dos nossos cursos de ensino regular superior com professores de alto gabarito. Curso de Direito, Serviço Social, Administração e Ciências Contábeis. Temos ainda cursos técnicos e de pós-graduação. Escolha ser um aluno da Faculdade Maranhense São José dos Cocais. Você vai ver que tem muitas vantagens.